Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu te espero, tão certo como o amanhã que se renova, tão certo como eu te falo e posso ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como estou vivendo e você viveu, tão certo como o sol que resplandece em seu fogo, tão certo como estou sentindo seu calor.